Música Ora, viva! Bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós por aqui vamos bem com a graça de Deus e um dia de cada vez. Então, minhas amigas e meus amigos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 1 de maio, feriado aqui, dia dos maios à porta. Enfim, apesar de haver assim essa quarentena, acho que não vão deixar de colocar os maios nas portas. E então, eu venho aqui fazer um vídeo também de uma receita, porque nós temos que comer todos os dias. E venho fazer aqui uma receita de atum. Um atum no forno, que é muito gostoso. De certeza que vocês vão gostar. Venho fazer também um sumo de uma laranja, que vai dar dois litros de sumo. Vocês vão ver, também fica espetacular. E vou fazer um pãozinho de água, porque nós podemos sempre congelar os pãozinhos. E para os dias que, como sabem, o fermento está esgotado. E se nós fizermos um pouco de pãozinho a mais, nós congelarmos, damos sempre pãozinho fresco em casa. E então, vamos tomar aqui o nosso café. Ah, queria dizer também que eu tenho esquecido de falar no grupo que eu tenho no Face. Eu tenho um grupo de receitas no meu Facebook. Um grupo privado. Mas, se vocês quiserem, lá no Face, vocês escrevam, cliquem e peçam para eu aprovar. E se eu conhecer realmente a pessoa, eu aprovo. Hoje o dia aqui, vamos mostrar vocês, está um pouco ventoso. Está entrando bastante vento aqui. Mas, está bom, não está frio. Mas, está que o vento tem. A gente já sabe que aqui, os Açores, é assim mesmo. Não temos que reclamar, porque a gente já sabe. Gostei muito de VDU ontem da live. Gostei muito de estar a conversar com vocês na live do... Do José. Eu quero ver essa semana se faço uma live na mim, no meu canal. Vamos a ver. Ontem, a Alice pegou de mim mais sete. Porque ela geralmente é que costuma fazer assim um pouco mais de barulho. Tomei a pequenina ainda. E vamos ver se ela essa semana vai colaborar. Outra vez. Mas, eu conselhei-me a conversar com vocês. Eu espero que vocês vêm gostar dos vídeos dele. Não se esqueçam também de se inscreverem lá. Tem também o meu filho, o Fernão. Também faz vídeos, mas é vídeo de jogos. Se os vossos filhos ou netos gostarem dos jogos, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, o grupo, o meu grupo no Face, o link, vou deixar o link do José, do canal dele. O link do canal do Fernando, que é o nome do Avaquim. E o link da Rita, que é a Rosalita. Se vocês também quiserem, irem lá se inscrever. Enfim, nossa família tornou-se uma família de fazer vídeos, uma família de youtuber. Mas, a Rita está a fazer mais frequentemente, porque também está em casa. Mas, nós todos gostamos dessa coisa assim da câmara, de falar com vocês, de interagir. Sempre com respeito. Enfim, vamos então tomar o nosso café, para irmos para a receita, porque há bastante o que fazer. Então, à nossa saúde aqui, da nossa amizade. E quem sabe um dia, não vamos, depois de passar essa quarentena, combinar e tomamos um café aqui, todos juntos. Porque as capelas têm muito sítio para tomar café, têm esplanadas. Mas, quem sabe, vamos ver se isto passa rápido, para nós encontrarmos todos juntos. E também quero ver se faço também aqui um vídeo, a live, a interagir com as mães daqui e outras, também de fora, todas aqui do meu canal, a falar sobre essa quarentena e como é que os filhos estão em casa. Mas, vai tudo depender das minhas crianças, porque, com brilho, nós não conseguimos conversar. Então, vamos brindar aqui à nossa amizade. É tudo de bom, consola. O nosso cafezinho. E agora, eu vou mostrar a vocês, aqui, como é que o tempo está. Está assim, um pouco cinzante, ó. Os galhos estão cantando. E está assim, ó. Mas, está bom. Então, bora lá para a receita. Então, eu tenho aqui os ingredientes, no qual vamos usar. Eu vou começar aqui pelo pão. Tenho aqui um quilo de farinha, de trigo, sem fermento. Tenho aqui, 500 ml de água, para nós, depois, aquecermos um pouco. Ou seja, água morna. Uma colher de sopa de sal. Tenho ali, 40 gramas de fermento de padeiro. Se não tiverem fermento de padeiro, podem fazer com 22 gramas de fermento de pão, mas em pó. Ok? Aqui, eu tenho umas batatenhas, que já estão cortadas, como claro, como estão a ver. E, na qual, vamos fazer, depois, um puré. Para o puré, eu tenho aqui, um uvo inteiro. Mais ou menos, uma colher de sopa de manteiga. Tenho aqui, uma colher de chá de noz-moscada. Mais ou menos, uns 100 ml, mais ou menos, de leite meio gordo, que é o leite que nós usamos aqui em casa. Aqui, eu tenho, para o sumo, 2 litros de água. Uma laranja, que eu tirei a parte branca. Dessa laranja, eu tirei a raspa. E tenho aqui, duas cenouras, que vamos cozer. Ok? As duas cenouras, vamos cozer. Depois, eu explico a quantidade de água. Aqui, para o nosso recheio, temos 3 latas de atum, escorridas. Por acaso, eu achei esse atum, no supermercado, em água barata. Da marca do supermercado. Mas, quando não temos, assim, em promoção, compramos do outro que vem em ouro. E eu escorro, com o encuador. Passo por água, para tirar aquela gordura, do olho. E também utilize. Vou precisar, pimenta preta. E vou precisar de orégano. Quem não quiser pimenta preta, punha a pimenta, que mais gostar. Aqui, eu tenho azeite, para fazer aqui o nosso refogado. E tenho aqui, 4 tomates, médios, de médios a pequenos. Ok? 4 tomates. E tenho aqui, uma cebola. E, 5 dentinhas de alho, que eu triturei. Quem não quiser utilizar cebola triturada, pode pôr cebola picada. Que eu adoro. Mas, como já sabem, tem crianças cá em casa. E elas embirem com a cebola. Mas, eu não posso deixar de fazer o refogado. E, então, estou a utilizar a cebola triturada e o alho. Vamos, também, utilizar essas 4 ovos. Esses 4 ovos. Podem usar queijo ralado. Mais ou menos uns 150 gramas de queijo ralado. Ou, então, em fatias. E umas azeitonas pretas. Ok? Vamos, agora, por partes, para fazer as coisas direitinhas. Vamos começar. Vamos fazer por partes, para nós ficarmos aqui organizados. Primeiro que tudo, como o pãozinho é simples, vai-lhe dar muito rápido. Então, vamos começar pelo que temos aqui. E eu vou começar por colocar as nossas cenouras a cozer. Vamos colocar aqui, assim, no panela. Vamos utilizar aqui a água. Água suficiente para elas cozerem. E, antes de utilizar, dos 2 litros de água, eu retirei para cozer as cenouras. Vamos colocar aqui a cenoura ao lume. E, também, vamos pôr, de vez, ao lume, as nossas batatas. Aqui. E, para as batatas, vamos pôr, meia colher de sal. Ah, a quantidade das batatas, eu estou usando 1 kg de batatas. Pronto. O que é que estamos já feitos? Temos as cenouras, já ali, no fogão, que é, para o sumo. As batatas, para o pré, eu coloquei metade do meu colher de sal, para 1 kg de batatas. Vamos pôr aqui ao lume. Ok. E, agora, de seguida, para limpar aqui um pouco, para eu colocar a batedeira para fazer o pão, vamos pôr também ao lume o nosso refogado, porque pode ficar feito e reservado. Então, minhas amigas, eu coloquei a câmera aqui de um outro sítio, porque a bancada, como vocês sabem, é pequenina. E, pronto, a panela aqui já está bem quente. Ah, eu coloquei aqui um bocadinho, um ingrediente a mais, que é a paprika. Eu tinha-me esquecido, mas ainda fui a tempo. Pronto, vamos pôr aqui o azeite. Vocês aí, usem a gordura que estão acostumados, a usar para fazer os vossos refogados. Pronto, aqui agora, vamos pôr a cebola e o alho. Para refogar aqui o que eu tenho. Não sei se está dando bem para ver. Estou aqui mais alto. Porque a panela um bocadinho alto tem, ahm. Ah, assim já dá. Eu tenho receio de pôr o tripé aqui, ao lado, assim, em cima de fogão. Com calor, pode fazer amar os pezinhos do tripé. Pronto. Vamos deixar aqui refogar um pequeno, apesar de a cebola estar triturada. Um minuto aqui, um minuto ou dois. Passados os dez minutos, vamos pôr os tomates. Por aqui os tomates. E aqui, vou pôr o orégão e a pimenta preta. Como eu já disse, eu uso uma pimenta, mas vocês aí podem usar a pimenta que vocês usem, que mais gostem. E vou adicionar também a paprika. Vou pôr aqui um bocadinho de sal. Vou pôr aqui uma colher. Vou usar aqui uma pontinha de sal. Mas a gente prova. Quanto menos sal, melhor. Minhas amigas, não se esqueçam então, se vocês quiserem convidar aí, algumas amigas de vocês, familiares, para vir visitar os nossos canais. E não se esqueçam também do grupo que eu tenho, o grupo privado no Face de receitas. Vamos, passem lá, que depois eu aceito. Pronto. Aqui, vamos deixar a vetapar em limbo abatido e vamos deixar que o tomate fique mais molinho. Quem tiver, ponha aqui metadinha, assim, um bocadinho, de um copo de 100 ml, 50 ml, metadinha, de vinho branco, nesse recheio. Fica muito bom. É que não tenho agora em casa, não vê pôr, mas fica muito bom. Agora, ó, vocês estão a ver, ó, o tomate estava um bocadinho maduro e fica com bastante seme, ó. A gente dá um tapa, porque com aquele bafo, o tomate destilha o seme e fica assim. E se vocês colocarem o tomate em branco, me disse, também dá-se caldinha, assim. Agora aqui vamos pôr o atain. Vamos mexer bem. Se vocês não tiverem tomates, podem fazer com pulpa de tomate, só que não fica assim com essa consistência. Mas pronto. Mas não vou deixar de fazer o prato, porque não tem tomates assim. Até que esses tomates foram um bocadinho carinhos, que eu costumo ter a comprar, é outro tipo de tomate, mas como não tenha, eu teria certo. Se vocês estavam a dizer, desistá-lo com ele. Mas pronto. A gente, para gravar e para comer, temos que comprar. Seja pouco, mas pronto. Posto isso, eu vou provar aqui, com uma colher, o sal. Quem gostar, pode pôr aqui, salsa. Fica muito bom. Realmente, eu vou passar aqui a colher por água, e vou colocar mais um bocadinho de sal, porque não tem. Vamos mexer aqui um pequeno. E vamos deixar aqui estar, mais ou menos, uns 3 minutos. Minhas amigas, meus amigos, o nosso recheio, o nosso molho, já está pronto. Vamos apagar e reservar, ok? Agora, que as batatas ainda estão ali, olhem-me a cozer, mais aceneira, vamos fazer o nosso pão. O pão, como é um pão simples, vai levedar muito rápido. Vamos colocar aqui, a farinha. Continuando aqui, já coloquei a farinha. Vou pôr aqui o fermento. O sal. Vou dar aqui uma mexida no pão. O nosso pãozinho de água. É pãozinho de sal, como querem o chamar. E vamos aos preços adicionar a água. A água já está morna. Já sabem que vai me gruda a textura da farinha. Vamos vigiá-lo, se realmente. Já coloquei, ó, a água toda. Vou agora dar aqui uma batida mais rápido. Para misturar os ingredientes todos. Minhas amigas, ó. Como podem ver. Fico sem a massa. E desculpei tudo. Do... Aqui do coisa. Ai, como é que se chama agora isso? A pão é da batedeira. Estamos fugindo agora a palavra. Agora eu vou retirar aqui para o alguidar. Aqui eu já pus farinha. Ok? E depois é deixar crescer. Vocês sabem. É deixar crescer. Depois eu mostro. Quando estiver leve. Agora, quando o pãozinho está ali a levedar. Vamos tratar do seme. Para depois fazermos a nossa comida que vai ao forno. Enfim. Começando aqui pelas cenouras. Que as cenouras já estão cozidas. Vamos colocar aqui no liquidificador. Quem não tiver liquidificador pode fazer aí com a varinha mágica. Tudo se faz. E aqui vamos pôr a nossa raspinha de laranja. E a laranja. Vamos pôr aqui a água. Ficou-se pequeno. Eu vou ralar. Eu vou ligar. Eu não tinha ligado aqui. Pronto. Agora sem. Vamos triturar tudo. Minhas amigas e meus amigos. Depois de triturar bem triturado. Eu coloquei a restante a água. Tem que se deixar aí. Tem que se deixar aí. Triturar bem. Bem. Para que fique bem. Bem moído. Agora vou colocar aqui de volta no jarro. E isto fica com um compal. Um belso sumo. Aqui natural. Vamos passar tudo para aqui. E fica os dois litros de sumo. Estão a ver. Vamos misturar. Vamos colocar aqui no copo. Para verem. Se vocês virem que não está assim muito doce. Para crianças. Botem só uma colher de açúcar. Vou desligar isso aqui. Para o lado. E está sujo. Assim. Vamos colocar aqui no copo. E vocês vão ver como fica realmente. Sem. Acho que vai dar para ver. Sem. Olha eu pego na câmera. Quero que vocês vejam bem. A consistência. Olha. Vamos ver. Fica bem grossinho. Olha. E o gosto. Nem se fala. Para mim está ótimo. Mas para as crianças. Podemos colocar uma colher de açúcar. Ok. Minhas amigas e meus amigos. Agora vamos para o passo. Meio que passo final. O que é. Que é. Amassar aqui as batatas. Já nas escorri de água. Agora vamos fazer aqui. Um buraquinho aqui ao meio. Porque como elas estão cantinhas. Acantes. Vamos colocar aqui a manteiguinha. Aqui dentro. Colocar aqui. A noz moscada. Que eu gosto muito do que tem. Vamos colocar aqui o ovo. E vamos também pôr aqui. O leite. O leite vamos pôr onde aos poucos. Ok. E vamos amassar aqui. Com este amassador. Que eu tenho manual. Para amassar as batatas. Vocês aí amassem com o que tiverem. Eu com o passe-vite. Eu então. Com um barfo. Ou com uma coisa dessas assim. Ok. Eu não coloquei o leite todo. Foi mesmo bem pequeno. Não coloquei o leite todo. Agora. Vamos fazer a nossa montagem. Vou colocar aqui. Por baixo. O puré. Minhas amigas. Eu fiz com o pirex maior. Porque eu estava a ver que a carne não ia dar. E então. Aqui por baixo. Eu vou pôr. O nosso puré. Eu não vou pôr aqui por baixo nada. Nem azeite. Nem nada. Porque o nosso puré. Comer ver manteiga. É o suficiente. Também vai ser só para gratinar. Praticamente já está tudo pronto. É só mais para gratinar. Por isso não havia necessidade de colocar mais nada aqui por baixo. Pronto. Vamos agora endireitar mais ou menos isto aqui. As nossas batatas é por vez. Estão bem temperadinhas. Pronto. Mais ou menos assim nivelado. Para não ficar uma parte mais alta do que a outra. Pronto. Feito isto. Vamos colocar o nosso recheio. Vamos até despejar o nosso recheio tudo aqui. Está tão cheiroso. Pronto. Assim. Vamos ver. Quando eu disse que se vocês não tivessem o tomate para fazerem com pulpa de tomate. Era porque não ia ficar assim com essa consistência dos bocadinhos de tomate aqui. Mas também fica bom. Pronto. Feito isto. Deve a pegar aqui num garfinho. Vamos. Isto fica a gosto da pessoa. Se a pessoa quiser colocar assim. Póvos aqui por cima. Podem colocar. Quem não quiser. Pois coloque só o queixo. Isto vai ao gosto do freguês. Pronto. Agora vamos espalhar assim por cima. Vamos dar aqui uma agida com o garfo. Tudo muito simples. Mas bem gostoso. Não é? Isto hoje em dia não é preciso ter coisas muito elaboradas. Nem termos mania com aquilo que nós fazemos. Porque às vezes os pratos mais simples podem não ser tão bem enfeitados. Podem não ser muito bem ornamentados. Nem com boas panelas. Nem com grandes luchos. Porque antigamente fazia-se comida bem gostosa com panelas de barro. Panelas de ferro. Por isso. A gente tem que fazer com o que estamos. Mas que fique bom. Pronto. Aqui. Se tiverem queijo ralado. Ponhem. Se não tiverem. Ponhem assim. Queijo em fatia. Ok. Vê por aqui o queijo já volta. Então. Agora vai ao forno. Para gratinar. E secar aqui um pouco. Os ovos que a gente cozer. Aliás. Os ovos que nós colocamos aqui. Vai a 180 graus. Aqui no meu forno a gás. Não é muito bom. Mas. Sempre faz alguma coisa. Entretanto. Vamos ver depois o pão. Para fazermos. Ok. Amigas. Isso é a situação. Que fica. Quando nós gravamos vídeos. Ó. Fica esta leça toda. Para levarmos. Ó. Vão a ver. Como é que fica aqui ó. Mas. Tudo se faz. Com amor e carinho. Agora. Para ajudar. Aqui a leça. Porque a receita. Do marido. Já está pronta. Agora a mim. Ainda falta. Mais algumas coisinhas. E ele também. Já almoceou. Porque aqui já são. Quase uma da tarde. Mas as crianças. Estão a acordarem há pouco. Agora. Ele vai. Lavar a leça. Enquanto. Eu fico aqui. Com o resto da receita. Ok. Isso é para vocês verem. Não é só fazer receitas. As pessoas pensam. Que é muito fácil. É fazer as receitas. E colocar no canal. Não. Por trás nos bastidores. Fica este caos aqui. Ok. Minhas amigas e meus amigos. Vamos fazer o nosso pãozinho agora. Ó. Minhas mãozinhas. Estão limpenhas. Fazer assim. Com um peco de farinha. Vou tirar daqui. Mais ou menos assim. Umas bolinhas. Estão a ver. Ó. A 100. Depois faço assim. E vou deixar aqui. Por cima de farinha. Ó. A gente faz assim. Com as mãozinhas predantes. Para ficar assim para baixo. Fecha-se. E depois faz-se a 100. E faz a bolinha. Vamos continuar aqui. A fazer algumas. Ó. Não tem ciência. É só fazer isto. Fazemos a 100. Ó. Estão a ver? Vou fazer aqui mais bolinhas. E com a massa e já volto. Minhas. Agora aqui com essas bolinhas que a gente fez. A gente está assim. Mais ou menos. A gente bota assim. Tipo um ovo. A gente faz a forma assim. Mais ou menos. É só a ajeitar assim. Com a mão. Ó. A massa é assim um bocadinho. E vai se pondo aqui. Eu estou usando aqui o papel de manteiga. Ó. A gente achata com a mão. Faz assim. Ó. Vamos por aqui. Ó. Ó. Pois é aqui. Leva mais dois. veja o meu forno elétrico já está ali aceso a aquecer a gente vai achatando com a mão e vai fazendo assim tipo um oven ou um enfeite de oven e agora aqui a gente vai com a faca com a nossa faquinha a gente faz um rosca aqui assim ao meio assim a ver e eu gosto de pincelar com azeite não obrigado mas eu gosto de pincelar as pãozinhas assim com azeite há muita maneira de fazer pão muita maneira mas as fico tão gostoso assim só pincelar aqui por cima os levedaram muito muito bem mais ou menos aí aqui uns 40 minutos pronto agora vamos deixar aqui eu vou tapar com uma coisa vamos deixar aqui mais uns mais uns 15 minutos ó eu já deixei aqui um quarto de hora já estão bem abertos como vocês estão a ver agora vai ao forno vê por mais ou menos aí a 190 entre 150 190 por causa que o meu forno é pequeno para não queimar por cima mais ou mais ou menos em uns 25 minutos aqui está minhas amigas e meus amigos o nosso almoço já fica pronto eu não vou poder misturar os pãozinhas todos que ainda tem argus no forno ainda estou fazendo como estava a dizer ainda tem aqui ó pãozinhas para fazer e já são vinte para as duas e as crianças já querem almoçar mas pronto ficaram esses aqui ó esses pãozinhas esses pãozinhas secos pãozinhas de água bem rosadinhas bem sequens vai ser o acompanhamento também aqui do nosso almoço a nossa saladinha o nosso seme de laranja e temos aqui o nosso desculpe mas a bateria acabei louco quando ia dizer o nome da receita o nosso em formato de atum aqui eu vou cortar aqui um quadradinho para vocês verem como está eu já apaguei já tem mais ou menos uma meia hora ó já cortei aqui assim vou retirar a gente sabe que o primeiro pedaço sempre fica mais ó vou colocar aqui neste prato e fica mesmo uma delícia ó ó agora tenho aqui um pretém com uma saladinha aqui aqui é tudo de bom que eu amo salada acho que tirei demais eu não gosto de cortar a salada muito miudinha que as crianças adorem pronto sem e tem aqui este prato que é uma delícia eu espero que vocês tenham gostado deste almoço humilde mas bem gostoso e desses pãozinhos de água de água porque também são muito bem sabrosos não deixem de avaliar o vídeo uma uma boa sexta-feira de feriado para vocês curtinho aí em família e até outro vídeo se Deus quiser muitos beijinhos até amanhã